Brasília nasceu com a promessa de ser a capital do futuro, da esperança e das oportunidades. Milhares de imigrantes se aventuraram nos canteiros de obras para construir e, aos poucos, desenvolver a cidade. A nova capital passou a ser um polo de irradiação do crescimento do país. Coube a Juscelino Kubitschek a tarefa nada simples de liderar a concretização do nada da capital prevista na Constituição Federal de 1946. A cidade despertaria o sonho de milhares de cidadãos, muitos do Nordeste, por uma vida mais digna. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir na Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5 mil pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste. A miséria era tremenda. E os paus de arara, como na ocasião se chamavam, se multiplicavam pelos caminhões. E vinham, atravessando o cerrado, saltando os rios, quase carregando os caminhões nos próprios braços para chegar até Brasília. Alguns desses trabalhadores, ou seus filhos que vieram no início ou mesmo depois da inauguração da cidade, entraram para a política. Decidiram assumir postos de decisão sobre o território que eles escolheram para viver com as suas famílias. A CLDF é um retrato dessa história e diversidade. Dos 24 deputados distritais da atual legislatura, 11 nasceram no DF e 13 são naturais de outras localidades. Um deles é o deputado Pastor Daniel de Castro. Com 3 anos de idade, ele veio de Itapipoca, interior do Ceará. Daniel de Castro é um dos 6 deputados distritais que nasceram no Nordeste. O papai veio do Ceará para Brasília, apostar a vida aqui. Lá muito difícil, pescador profissional, vivia da pesca. Chega em Brasília e vem morar justamente no INCRA 8. Então foi essa vinda dele para Brasília para a busca de uma nova oportunidade. Chegando aqui, meu pai virou açougueiro, montou açougue, depois virou açougueiro do Jumbo. E a gente sempre muito perto do papai, seguindo tudo, mas uma coisa extraordinária ele fez. Foi de, muitas vezes com muita dificuldade, mas não faltava o caderno, não faltava o lápis, a caneta e a orientação para estudarmos. Através dos estudos e do espírito de prosperidade sobre a nova capital, o hoje deputado acumula conquistas. Foi professor, é pastor, advogado e agora também deputado. E entre outros cargos públicos, ele foi administrador regional de Vicente Pires. Lá, ele articulou a construção da ponte da Marginal do Jockey Club, um investimento de cerca de 5 milhões de reais. Era uma demanda de quase 20 anos por parte da população local. A obra significou um alívio no trânsito da região, principalmente em horários de pico. Enquanto nós estamos gravando, a quantidade de carros que passaram aqui. Esses carros, tudo bem? Esses carros não passavam aqui. O pessoal era travado. O morador de Vicente Pires, eu digo, ele era proibido de entrar na sua cidade em horário de pico. Hoje não. É uma realidade. A ponte, extremamente, com muita serventia, vocês estão vendo aí, o povo vai passando, o povo vai falando. E é uma realidade pra Vicente Pires. Não só a ponte daqui, como a ponte da Rua 4. E como todo o asfaltamento e as águas pluviais, a infraestrutura de Vicente Pires foi trazida na gestão do governador Ibanez. E eu era aqui o administrador regional. Quem também teve o destino mudado com a mudança para Brasília foi o deputado Chico Vigilante. Ele está no terceiro mandato consecutivo como parlamentar na CLDF. Ainda menino, no povoado de Palmeiras, interior do Maranhão, ele já era encantado pelo que significava e ainda representa Brasília. Eu ficava escrevendo cartas imaginárias, né? Como que eu estivesse aqui em Brasília. Ouvia muito na Rádio Nacional, né? Tinha um programa do Titio Jufana, que a gente ouvia muito lá. Via as missas na Rádio Nacional e via as fotos dos cartões postais de Brasília. Eu trabalhava na Roça e aí eu decidi vir embora para o Distrito Federal em 1977. A minha ideia, quando eu vim aqui para Brasília, era ganhar um dinheirinho. E com esse dinheirinho eu poder comprar um pedaço de terra para trabalhar com meus irmãos lá no Maranhão, que a minha mãe era quebradeira de coco, né? Meu pai, trabalhador rural. Quis o destino que aquele jovem chamado Francisco Domingos dos Santos fizesse carreira como líder popular na capital. Ele lembra um dos momentos mais marcantes da trajetória dele em Brasília. Foi quando a primeira campanha do presidente Lula, em 89, que para mim foi a campanha mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu fui coordenador da campanha aqui, nós ganhamos a eleição em Brasília. Se a dependência de Brasília, o Lula teria sido presidente já em 89. E aí quando eu subi no palanque, né, que eu vi aquela esplanada, lotada, completamente lotada de gente. Eu não dei conta de falar, né? Eu só chorei de emoção de ver uma praça tomada de pessoas que estavam ali acreditando no nosso projeto. Quem também nasceu no Nordeste foi o deputado Joaquim Roriz Neto, mas outro Nordeste, o dos Estados Unidos, mais precisamente na Filadélfia. Depois viveu em Goiânia e chegou em Brasília aos 8 anos de idade. E foi mais ou menos nessa época que ele viveu uma das cenas mais memoráveis da sua vida no DF, a inauguração da ponte JK. Quando eu era criança, a gente fazendo a primeira caminhada na ponte JK, quando ela estava sendo inaugurada, as pessoas achavam que aquela ponte nunca ia sair do papel, achavam que aquilo lá era um sonho. E eu lembro de todos os jornalistas, todo mundo falando o tanto que aquilo foi uma grande conquista. Alguns anos depois, recebeu um prêmio internacional como a ponte mais bonita do mundo. Eu lembro disso como se fosse ontem. O deputado é neto de um dos políticos mais populares da história de Brasília. Joaquim Roriz foi governador do DF por quatro vezes. Mas apesar da inspiração, Roriz Neto pretende trilhar uma trajetória política com a própria identidade. Uma das principais coisas que eu tento fazer nesse primeiro mandato é pegar uma das bandeiras que foi o marco do meu avô e dá seguimento, que é o combate à fome. A gente lutou por melhorias nos restaurantes comunitários, a gente lutou por melhorias no programa que foi idealizado pelo governador Ibanez e pela primeira-dama Mayara, que é o programa do Prato Cheio. A gente luta por crescimento em diversos segmentos relacionados a projetos, como a Geladeira Solidária, como as hortas comunitárias. Eu amo toda Brasília, mas eu tenho um carinho extremamente especial por Vicente Pires e 26 de setembro. Brasília pra mim é tudo, né? Ela é amor, ela é carinho, ela é compreensão. E nos próximos meses e nos próximos anos, Brasília vai crescer, vai melhorar ainda mais e a qualidade de vida não vai parar de crescer.